Eu acabei há poucos momentos de fazer uma gravação, que inclusive está aí rodando, parece que já tem gente assistindo. Mas, infelizmente, ela ficou com a imagem horrível e o som também não está, essas coisas não. É uma tentativa que eu estou fazendo de investir nisso. Eu comprei uma filmadora e não gostei. Vai para a gaveta. Mas eu estava falando sobre o 54 do Pantanal e eu vou confirmar o que eu disse aqui. A minha impressão desse balão foi um tirateima para mim, do Gabriel com o Manelzinho. Eu já assisti o Manelzinho, como ele é. Ele é um cara meio alegre, adora ver os outros brincar com os outros. Eu acho que é a melhor maneira de se levar à vida. Eu nunca vi o Manelzinho aborrecido. Eu acho que ele é o meu Sidney na vida, não se aborrer. Tudo ele leva na boa. E esse balão com a bandeira maravilhosa, eu só fiquei no papel que eles usaram. Esqueci o nome do papel agora. Mas aquele papel é pesado, mas eles não usaram na bandeira toda, em alguns pontos, porque aquele papel tem um brilho diferente, entendeu? Então, eles usaram, eu acho que foi no letreiro, foi em alguns pontos da bandeira. Papel cristal, é isso aí. E não foi porque vieram me dizer que a bandeira tinha sido feita com esse papel. Depois eu tive já alguns... ajuda de alguém aí, que eu não recordo o nome da pessoa, mas que me falou. Não, olha, não foi toda, não. Foram algumas partes dela, que eu não sei enumerar qual foi, porque ele falou, mas eu já esqueci. E eu não tenho esse negócio de estar com tudo escrito, não, perde a graça. A graça é assim, né? A gente tá batendo um papo aqui e as coisas vão surgindo. Se não der ao esquecer de alguma coisa, daqui a pouco eu gravo outro e a gente acerta os pontos deles. Mas, então foi isso, porque o King of the King foi um balão que não estava divulgado, não. Agora, como aconteceu com o Reizinho lá de Madureira, que não subiu da primeira vez? Ninguém sabia, só o pessoal de turma mais chegada, né? Mas não subiu da primeira vez. Aí, o que que aconteceu? A divulgação foi geral. E o dono disse que o comércio lá ficou maluco, porque nunca viu tanta gente junta, acabando com tudo que tinha lá de estoque, né? E com o King of the King foi a mesma coisa. Esse eu acompanhei. Eu fui várias vezes lá em cima pra tentar ver o balão e gravar em vídeo, mas não conseguia. A única vez que ele levantou mesmo, eu não tava lá. Eu já não aguentava mais. Ai, meu Deus. Dessa época eu tinha o Chevette, que o Chevette já tava quase indo sozinho pra lá. Deu tantas vezes que eu fui. Mas, então, alguma coisa lá não foi bem feita, bem dirigida. Porque ali, não vamos dizer que o balão tava mal feito, nada disso. Eu só achei que os comandos estavam meio doidos. Não se procurou o melhor dia, o melhor tempo. Tudo isso influi num balão daquele. E o Pantanal provou que bem dirigido o balão vai. É aquilo que eu sempre digo. O balão nunca tem culpa. O culpado é o maloeiro. Seja lá o que for que aconteça. O balão não tem culpa. Ou ele foi mal feito, ou foi mal guiado. Porque ele, se não tiver uma intempérie da natureza, ele sobe bem. Se não tiver ventania, nem chuva, ele leva tudo, se for bem, bem ajudado. Porque o balão precisa de ajuda. Se tu largar ele aqui no meio do terreno, ele não tem orientação. Então, você tem que orientar ele. E, às vezes, é isso que falha. O balão, né? Ou de precipitação. Pô, aqueles 24 metros que ia levar a armação, aquilo, pra mim, foi algum erro. Porque o balão ficou louco. Né? Alguém errou alguma coisa ali. Eu acendeu demais. Porque, pô, o balão levanta bem. Tirava aquilo tranquilo, né? Bom, mas é isso aí. Então, aqui, eu só tenho a elogio ao 54 do Pantanal. E isso não quer dizer, também, que eu fique pichando o King of the King. Foi um trabalho hercúleo, né? Pô, aquele balão até ficar pronto, rolou muita água debaixo da ponte. Foi... Foi uma loucura. Eu fui lá também na mesa, né? Era coisa de... Assustadora pra gente ver na hora. Mas é isso aí, gente. Não esqueça de fazer a sua inscrição aí. Entra no nosso time aí. Pô, vamos competir com esses... Cara, youtubers que tem aí agora. Eu não quero ganhar dinheiro, não. Eu quero ter mais força dentro do YouTube, né? De ter mais apoio. É isso aí. Já tô falando demais. Uma boa noite pra todos. E até a próxima.